OAB Rondônia denuncia abusos nos preços das passagens aéreas no Tribunal de Contas da União. O presidente da OAB seccional Rondônia, Márcio Nogueira, sustentou e denunciou aos ministros do Tribunal de Contas da União a situação aérea de Rondônia e o tratamento recebido, bem como preços abusivos praticados no local. Os ministros determinaram que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, investigue o caso e tome as medidas cabíveis para coibir os abusos que as empresas Azul, Latam e Gol têm cometido contra os rondonienses. É a primeira vez que o Cade analisa a situação concreta de Rondônia e nós estaremos atentos, atuando lá no Cade, para que o Cade quebre esse oligopólio formado pelas companhias aéreas. O presidente da OAB, Rondônia, destaca as ações realizadas pela ordem para mudar essa situação no Estado. Nós temos atuado numa ação civil pública perante o Poder Judiciário, levamos essa questão para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e também ao Tribunal de Contas da União. E recentemente o Tribunal de Contas da União, ao julgar a nossa denúncia, entendeu que há aí toda a aparência de um oligopólio, ou seja, que as companhias aéreas se uniram para manipular preços aqui em Rondônia e por isso encaminhou para o Cade, e esse passa a ser agora o nosso ponto central de atuação, para que o Cade, observando e analisando aqui o cenário de Rondônia, constate esse oligopólio. Além disso, ele salienta que iniciativas seria a contratação de empresas aéreas estrangeiras para atender a demanda rondoniense. Uma possibilidade que a gente tem torcido e atuado para que o que aconteça é uma mudança na legislação, para que se abra os céus da Amazônia para empresas aéreas que atuam nos países vizinhos, já que as empresas brasileiras têm demonstrado não ter interesse em atuar para nos atender aqui na Amazônia, seria muito salutar que o Congresso abrisse os céus da Amazônia para as empresas aéreas dos países vizinhos. Ele acredita que o aumento da concorrência seria importante para modificar essa realidade. A intenção de buscar várias instâncias é gerar o incômodo, é mostrar para as companhias aéreas que nós não aceitaremos esse cenário atual, nós lutaremos até conseguir uma mudança. Mas acredito firmemente que uma intervenção do Cade nos ajudaria bastante e que a solução definitiva é essa abertura dos céus. Se o Congresso Nacional aprova essa lei e permite que outras empresas que hoje não podem atuar nesse mercado ingressem nele, eu não tenho dúvida que com o aumento da concorrência nós teríamos mais alternativas de voos e uma tarifa decente, porque hoje realmente é indecente. Olha, gente, o que a gente viu aí é um protesto muito justo, embora isso já pudesse ter sido feito muito antes, do AB ir para cima e exigir, não só o AB, mas, enfim, a gente tem visto aí movimentos, mas praticamente estanques, de forma individual, entidades, era juntar tudo. Eu vou dar um exemplo para reforçar o que muito bem disse aí o presidente do AB. Você sabe, eu acabei de dizer, eu fui ao Rio Grande do Sul agora, na semana passada, eu saí daqui dia 16 e voltei dia 19, pela Azul. O que acontece? Eu saí daqui 2h15 da manhã, cheguei em Campinas às 7h30 da manhã, eu acho que foi isso, fiquei esperando em Campinas para ir até Belo Horizonte, até às 5h da tarde, das 8h da manhã, esperando até às 5h da tarde, para ir de Campinas para Confins, em Belo Horizonte. E depois de Confins, esperei mais uma hora e meia e fui a Porto Alegre. Cheguei lá de noite. A volta foi o inverso. Esperei menos, é verdade, mas sair de Porto Alegre era o quê? Ô meu Deus, só sei que cheguei aqui 1h15, 1h30 da manhã, fazendo o percurso inverso. Porto Alegre, na verdade, Caloas, Confins, Confins não, Campinas, Confins e Porto Velho. Sabe em quanto eu paguei para essa Via Cruz toda? 6 mil reais. 6 mil reais. Quando eu comecei a fazer a compra, dava mais ou menos quase 5 mil reais. E aí houve um problema lá no cartão, demorei uma hora para fechar. Quando eu fechei, já estava em 6 mil reais. Subiu mil reais a passagem. Em uma hora. E aí você vê o que está dizendo aí o presidente da OAB, com muita sabedoria, com muita ponderação também, e com muita razão. Não é possível. E aí todas elas fazem lá o monopólio dessas três empresas e cobre o que querem. E o passageiro ainda é obrigado a enfrentar essas enormes esperas nos aeroportos e ficar à mercê da vontade deles. Quase que eu entrei na justiça contra eles.